Doutor Jânio, foi cumprido o mandato de prisão ontem à tarde. Em desfavor de quem? Astenio, filho de um conhecido traficante da cidade. Ele estava em gozo de liberdade provisória, concedido pelo juiz. Estava, inclusive, com a tornozeleira eletrônica nas pernas. E cometeu o novo crime. O juiz revogou o benefício. Ele residia onde, delegado? Da cidade de Trisdela, do Vale, o Tiago Costa. Qual o crime que ele cometeu, delegado? Ele foi participando de um roubo que esteve aqui na cidade de Pedreiras. Doutor, tivemos também a condução com receptação. Segundo informações, no último sábado, teve um assalto a uma loja no centro da cidade de Pedreiras. E ontem, parece que uma pessoa comprou um celular e foi na loja até fazer o desbloqueio do aparelho. Como é que foi essa situação? Certo, no sábado tivemos um assalto a uma loja Tecnomídia na cidade. Onde foram levados aproximadamente 15 aparelhos telefônicos. Um videogame. E ontem, pela manhã, um indivíduo que havia comprado, adquirido receptador, comprou o aparelho por R$100, um iPhone, que vale muito mais. E, por coincidência, foi a loja da própria vítima efetuar o desbloqueio do celular. Quando a vítima olhou, olhou sua foto, sua própria foto no telefone e chamou a polícia militar que afetou a prisão da currada. Quais os procedimentos tomados com esse rapaz? É, já foi lavrado o áudio de prisão em flagrante e ele reconheceu quem, fez reconhecimento de quem vendeu o aparelho celular roubado. Isso fica um alerta, né, doutor, para as pessoas que não comprem produto sem nota, até porque um produto preço mais barato, e isso aí ele pode ser enquadrado por receptação. Com certeza, foi receptação dolosa, comprou um aparelho com valor alto, por R$100, aparelho quebrado, bloqueado, e isso com certeza fomenta o crime. Ele foi liberado? Ele pagou fiança, não vai pagar fiança e vai ser liberado. Ele foi liberado.